E a vida é assim, sempre no equilíbrio. Bora começar com os arianos, então? Signo de Ares. A carta do Sol. Então o Sol, ele traz exatamente o quê? Ele traz uma força muito grande, ele traz um momento de evolução pra você, ariano e ariano, que vai fazer com que você se sinta muito bem. E essa alegria que você vai estar irradiando, vai, lógico, que abrir portas pra você. Então, o seu farol vai ser bem interessante. Vamos dar uma olhada nele. Como é que tá o farol do ariano? Olha só, na parte amorosa, o signo de Ares está com verde. Então, a gente vê que você, ariano e ariano, tem tudo para fluir na parte amorosa. Se entrega no sentimento, não tenha medo, porque, na verdade, aquilo que às vezes não funciona, te ensina. E aquilo que funciona, traz muita motivação a você. Então, se entrega. Já se a gente falar sobre a parte do trabalho, precisa de um pouco mais de atenção. Você tem que tomar atitudes coerentes. Aquela coisa, não adianta tomar atitude porque está na ansiedade. Ariano e ariano, segura um pouco a ansiedade essa semana e atitudes coerentes vão fazer com que você cresça. E já, na parte da sua casa, observe que existe aí um verde determinando a você que as coisas vão estar fluindo, a energia vai estar boa. E eu recomendo, faça a purificação na sua casa energética. se você gosta de vela, de sete dias acenda, faça o seu ritual que vai trazer bons resultados a você. Boa semana. Ótima semana, ariano. E aí E aí E aí E aí